Meus amigos, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês um novo aplicativo de jogo com valor mínimo de saque muito baixo e também já vi aqui direto na minha conta do Paypal pra mostrar pra vocês um aplicativo que me pagou duas vezes esse valor de 4,50, totalizando aí quase 10 dólares aplicativo pra você ganhar dinheiro apenas jogando esses dois pagamentos foi porque eu solicitei realmente dois pagamentos eu acho que foi em dias diferentes, mas ele acabou me pagando no mesmo dia se eu não me engano é 3 dias úteis pra cada um desses pagamentos eu clico aqui, já vou mostrar pra vocês a data que eu recebi o pagamento e também a taxa de câmbio, a conversão de quanto realmente eu recebi foi equivalente a R$21,11 felizmente o dólar não tá valendo tanto atualmente e eu tenho certeza que é um aplicativo que vocês vão gostar demais porque você vai ganhar pontos apenas jogando, tá? apenas isso e tem várias opções de jogos pra nós ganharmos com esse aplicativo ah, e eu tenho também essa prova de pagamento aqui de 50 reais pra mostrar pra vocês de outro aplicativo de jogo recém lançado, tá? que já está pagando ó, esse vídeo tá imperdível se você gosta de saber quais aplicativos realmente estão pagando gosta de ver os lançamentos já aproveita se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações sempre eu estou mostrando os comprovantes de pagamento aqui dos aplicativos então muito bem peço sempre pra que você veja o vídeo até o final preste atenção pra não ficar com nenhuma dúvida às vezes eu costumo dar algumas dicas também dependendo do aplicativo como você pode acumular a pontuação de saque mais rápido então por isso é sempre bom, né? comenta aqui embaixo se você vê o vídeo até o final sempre tem uma galera que eu sei que assiste esse aplicativo aqui, ele é muito simples, ó temos algumas opções de tarefas aqui que nós podemos realizar pra pontuar mas eu já vou começar aqui no jogo principal, né? na opção principal que eu acho que é mais interessante é um formato diferente aqui dos aplicativos que eu já trouxe então você vai clicar aqui em level 1 ou 2 e vejam só ele vai estar pedindo aqui pra que a gente clique em uma peça porque aqui embaixo, ó, ele vai estar dando pra gente três opções de objetos uma aqui é chapéu é um pote e também um relógio de bolso então esse aqui vai ser um pote eu acho, né? poderia ser um bolo mas não, é um pote depois ele vai pedir pra gente deslizar o dedo sobre a tela tem um chapéu também peraí, chapéu agora é jornais e relógio de bolso deixa eu ver aqui jornais, chapéu vocês estão vendo o chapéu? ah, aqui em cima aqui em cima o chapéu acertei, né? e agora um relógio de bolso vamos ver se eu acho tá aqui, ó relógio de bolso cliquei vocês sabiam que Santos Dumont inventou o relógio de pulso? informação aleatória, né? mas o que eu vi esses dias eu achei interessante além do avião ele também inventou o relógio de pulso e aqui, pessoal quando você cumpre ali aquele objetivo de achar os três objetos você pode estar resgatando aqui a recompensa você ganha tanto esse dinheiro quanto essas moedas douradas o que realmente vai ser útil pra gente, né? conseguir sacar com mais frequência e mais rápido são essas moedas douradas então sempre você vai ter que clicar pra assistir o anúncio aqui em dobro e aí você ganha aqui automaticamente as moedas douradas também a pontuação já é duplicada e adicionada ali ao nosso saldo e nós podemos continuar jogando vai aparecer aqui agora mais três objetos tipo câmera, jornais e estátua de anjo ou seja, isso eu acho, né? tá fácil a câmera jornais aqui em cima e a estátua de anjo, pessoal vocês viram ah, tá aqui cumprir novamente o objetivo recebo aqui a recompensa e clico em dobro novamente aqui recebi as moedas douradas também essa outra premiação clicando aqui na parte superior em tarefas como já mencionei nós temos essa aqui de faça moedas fáceis que é aquela opção de tarefa que geralmente nós temos pra baixar outros aplicativos e jogos e receber pontos por minuto jogando eles ou pode ser por nível também na sequência aqui tem algumas tarefas que conforme você cumpre o objetivo pode resgatar essas moedas douradas então clica aqui em PEG pra já adicionar elas ao seu saldo vamos aqui assistir três vídeos também já posso clicar e beleza na sequência aqui em cima sempre que a gente ganha essas moedas douradas aqui do lado elas vem parada essa espécie de cofre e a gente pode resgatar apenas no dia seguinte sempre falo né não sei pra que os aplicativos já não colocam direta pontuação aqui sei pra que é isso voltei aqui na área inicial novamente pra mostrar pra vocês que essa área de saque aqui do dinheiro é praticamente impossível da gente receber mas aqui ó essas moedinhas douradas é muito mais tranquilo e eu sei que realmente paga o valor mínimo de saque aqui são de 30 centavos também podemos sacar um real dois reais cinco e até cem reais cem reais difícil né mas esses outros valores aqui são bem mais tranquilos você vai clicar aqui embaixo em saque mas antes é preciso criar uma conta na PagSmile a PagSmile é tipo uma carteira digital como o Paypal você cria facilmente muito mais fácil ainda sem burocracia através do seu número do telefone então é bem simples e aí depois você pode transferir para outra conta via Pix tá aqui uma recomendação de app muito bacana tenho certeza que vocês vão gostar bastante o link para você fazer o download dele também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado ah e eu tenho também essa prova de pagamento aqui de 50 reais para mostrar para vocês de outro aplicativo de jogo recém lançado tá que já está pagando tá aqui pessoal no histórico de retirada desse aplicativo o valor de 50 reais retirada bem sucedida podem ficar tranquilos que ele tem um valor de saque muito menor tá de apenas 50 centavos podemos obviamente sacar valores maiores também e ele aqui tem outra função de saque você também pode sacar a partir de um valor muito baixo de apenas 10 centavos tá jogando ele tem duas opções de saque aqui nesse aplicativo eu vou detalhar tudo aqui para vocês para quem ainda não conhece esse app primeiro já podemos entrar ganhando pontos através do check-in todos os dias vai ficar disponível para você ganhar essas pontuações também tem esse porquinho aqui do lado que é tipo um cofrezinho e ele sempre vai estar liberando pontuação grátis para a gente sempre que ele estiver se balançando você já pode clicar que aí você resgata seus pontos vejam só tá aqui ó recebi essa pontuação então clico em compreenda já foi adicionado ao meu saldo beleza o banco nós ganhamos tanto moedas quanto também esse dinheirinho as moedas elas são importantes para a gente no jogo porque vejam aqui que para a gente jogar é preciso gastar essas energias né nossas chances e aí você pode ganhar mais delas clicando aqui ó em combinar ou cambiar e aí você precisa justamente dessas moedas douradas para poder ter mais energia né e continuar jogando o jogo principal que é o seguinte é o jogo das diferenças são cinco diferenças aqui que tem em cada imagem né digamos que é o jogo dos sete erros e aí você vai ter que dizer o que é que está diferente aqui ó por exemplo nessa prateleira não estou achando nada ah isso aqui é diferente não tem no outro vamos ver outra diferença aqui que tem deixa eu olhar mais de longe acho que o símbolo aqui no café vejo aí se vocês encontram também vou deixar assim posicionado aqui deve ter alguma coisa também no meio talvez aqui ah não já errei quando você erra pessoal você perde pontuação tá então não é bom você ficar arriscando não muito bem acho que agora só falta alguma coisa né aqui do lado parece uma porta não sei lá o que é ah não achei só quatro por enquanto não pessoal essa diferença estava bem na minha cara que é a cor da cadeira não sei como eu não identifiquei então obviamente né clico nela e recebo aqui a pontuação que são essas moedas douradas e depois a gente quando assiste o anúncio ganhamos a recompensa realmente né em dinheiro em pontuação de saque e agora podemos avançar de nível beleza e podemos continuar jogando já apareceu aqui talvez seja até mais fácil achar essas diferenças tem algumas outras tarefas que nós podemos realizar também clicando aqui nesse livrinho são alguns outros itens tipo se você assiste anúncios algumas tarefas diárias tipo missões conforme você vai realizando ganha pontos aqui em mais tarefas tem algumas opções de jogos que você precisa ficar neles por 60 segundos e vai receber essa pontuação de saque também aqui pessoal você precisa ter mais de 10 centavos para poder solicitar o saque e ele pode ser tanto no PagBank quanto no Pix quer dizer no Pix tem que ser acima de 20 reais tá já no PagBank apenas 10 centavos mesmo a outra forma de você ganhar pontos é clicando aqui em convidar e você tem o seu link o seu código de convite para poder convidar os seus amigos aqui ele explica as regras dessa opção de convite e você tem a opção de saque apenas de indicação clica aqui em sacar e tem esses valores que eu já mostrei para vocês tá de 50 centavos 100, 150 aqui nós também vamos poder sacar tanto no PagBank quanto via Pix como vocês podem ver né realmente o aplicativo está pagando quer prova maior que ele realmente está pagando do que uma prova de pagamento acho que não tem né e só por isso acho que você já poderia ter deixado o like nesse vídeo também compartilhado ele aí com seus amigos postado nos grupos aí que você faz parte de renda extra grupo da família vamos ajudar o máximo de pessoas possível a fazer uma renda extra apenas com celular e claro né se inscreva no canal se você ainda não está inscrito o link para fazer o download desse app você também já sabe onde está pessoal vou falar rapidinho também desse aplicativo aqui ó que também paga via Pix já tem um comprovante de pagamento dele porque eu acho que ele se assemelha muito a esses três primeiros que eu mostrei para vocês que é o seguinte então você vai clicar aqui em play e nós vamos ter que montar a nossa historinha aqui ó vejam que aparecem algumas silhuetas e aqui embaixo tem algumas imagens né que nós temos que completar aqui em cima então você vai procurar aqui embaixo o que é que pode completar vamos ver aqui eu acho que é a lua né então ó já posiciono aqui ó beleza acertei e aí nós precisamos cumprir aqui vamos ver tem umas árvores aqui que eu acho que eu posso colocar né será que essas árvores são aqui são já foi essas rochas também ó já encaixei aqui essa outra isso aqui ó que eu não sei o que é e basicamente é isso você tem que montar aqui a figura tá a imagem completa para que você receba a pontuação aqui do aplicativo e além dessa opção aqui né a pontuação de saque são essas moedinhas douradas nós temos alguns outros recursos aqui na parte inferior também para utilizar tipo a roleta do app e aqui você tem 20 chances por dia ó para estar recebendo essas moedinhas douradas nossa vale super a pena acho que é o que mais tem recursos né de pontos aqui em shopping nós vamos poder também assistir anúncios ó para ganhar essas moedinhas douradas que vão que são essenciais né para a gente conseguir sacar aqui no aplicativo conforme você passa de nível recebe também pontuação extra esse app é de uma empresa super confiável tem um check-in diário todos os dias ó para você receber mais pontuação extra simplesmente assim de boa tem essa opção aqui de remover anúncios não utilizem tá não recomendo nosso foco aqui né é ganhar dinheiro de forma gratuita então você vai clicar em withdraw para solicitar aqui o saque do aplicativo além disso você também pode ganhar pontos ó convidando amigos clicando aqui em invite friends e depois em withdraw né para fazer o saque pode ser tanto no paypal quanto via pix no pix o valor mínimo é de apenas 80 centavos depois podemos sacar até 22 reais e geralmente o pagamento é instantâneo tá realmente muito rápido e aqui no paypal o valor mínimo de saque é de apenas 70 centavos de dólar e o máximo de 14 e 50 e o prazo de pagamento até que é rápido também até 3 dias úteis vou deixar o link desse aplicativo também aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora chegou o momento de mostrar para vocês qual foi o app que me pagou esses dois valores aqui ó de 4 dólares e 50 cent apenas jogando e foi esse aplicativo aqui já começo nele aqui ó vejam só ganhando pontos no check-in diário já trouxe esse app uma vez aqui para o canal e vejam só só tem realmente pessoal opção de jogo para a gente todos os jogos você não vai precisar baixar outros aplicativos ficar fazendo outro tipo de tarefas apenas jogando tá e aqui você vai acumulando pontos conforme você vai cumprindo esse objetivo aqui de coletar os diamantes essa é a pontuação de saque dele essas moedas são tipo as nossas chances né para continuar jogando então eu vou selecionar aqui um jogo que eu não mostrei ainda tipo esse último clicar aqui embaixo ele fala que é para a gente acumular 20 pontos beleza vejam só tá aqui ó as moedas douradas elas são tipo a nossa taxa para poder jogar e ganhar os diamantes que é o que a gente vai precisar para saque beleza confirma aqui e agora acho que é só clicar na tela clicar na tela aqui para ir acumulando a pontuação é assim que esse joguinho vai funcionar pessoal sendo sincero não gostei não daquele jogo viu muito difícil para eu gravar aqui e mostrar para vocês a tempo vou nesse aqui ó do futebol porque ele é muito mais fácil de boa para você ir acumulando a pontuação também foi preciso que eu gastasse ali 25 pontos aquelas moedinhas douradas para poder jogar acho que é o padrão aqui de todos esses jogos se você acerta aqui nesse objetivo tipo ali no 3 ou 4 ou 2 a sua pontuação é maior se você fizer um gol em qualquer lugar é só um ponto que você faz tá agora se acertar ali no círculo que está pedindo aí sua pontuação é maior e aí pessoal toda vez que você cumpre aqui o objetivo tá do joguinho nesse caso era fazer 75 pontos dentro de um certo tempo você pode coletar aqui os diamantes e toda vez que você vai passando de objetivo vocês podem ver que a quantidade de diamantes que você vai receber é bem maior então clica aqui para reivindicar beleza já é adicionado ao nosso saldo e aí depois que você cumpre o objetivo aqui você vai receber a recompensa que já é a pontuação realmente em dólar que é adicionado ao seu saldo para você depois fazer a sua retirada beleza mas tem que cumprir aqui o objetivo que é acumular uma certa quantidade de diamantes outra forma de você pontuar aqui nesse aplicativo é você convidar amigos não é nada obrigatório mas obviamente que te ajuda não vou mentir para vocês conseguir esses pagamentos assim tão rápido devido às indicações porque é bem bacana você parece que ganha aqui 10 centavos de dólar por cada amigo convidado então aproveite porque realmente vale a pena para você fazer o saque clique aqui nessa setinha para cima que tem a pontuação de saque e aqui o aplicativo ele fala que o mínimo é de 10 dólares mas na verdade aparece 5 dólares aqui para a gente foi isso que eu solicitei e aí eles cobraram uma taxa de 50 cents e recebi 4,50 você vai sacar via paypal eles vão pedir para que você adicione um e-mail da sua conta depois você confirma ele solicita aqui o pagamento eu acabei de solicitar outro pagamento ok o prazo eles não informam mas pelo que eu vi é de até 3 dias úteis geralmente pode demorar até 7 né vai depender de cada aplicativo mas esse aqui está pagando em 3 dias o link para você fazer o download dele também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e deixe aqui nos comentários se você gosta de aplicativo para ganhar dinheiro apenas jogando muito obrigado por ter ficado até aqui seu like é muito importante para o crescimento do canal quero muito que você se inscreva e continue acompanhando mais vídeos e conteúdos sobre renda extra para que você possa ganhar ainda mais dinheiro então já se inscreva e ative o sino de notificações chame também seus amigos para assistir aqui o canal para conhecer para que todo mundo possa faturar o salve hoje para essa galera que está aparecendo aí na tela nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau 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 tchau